O que vinha na telha nós faz, tá ligado? Que a maconha nós tem, que a polinha nós tem Escoque LSD e lança também Sintético ou natural, tu escolhe meu pé A onda que você quiser, outra por ficar zen Tu conhece o GR que é cria de favela Tu conhece o Menopil que é cria de favela Os cara que mete a pica e maltrata sua xereca Te leva lá pro barraco, te pega de perna aberta Aqui na zona oeste o jogo é sujo e nós não presta Nós vai te deixar mal só pra comer tua xereca Aqui na zona oeste o jogo é sujo e nós não presta Nós vai te deixar mal só pra comer, comer, comer Comer tua xereca Comer, 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 comer Comer tua xereca Não vai te deixar mal só pra comer tua xereca Não vai te deixar mal só pra comer tua xereca Hoje é dia de putaria e santinha ficar em casa É dia de putaria e santinha ficar em casa Tu conhece o GR que é cria de favela Tu conhece o Menopil que é cria de favela Os cara que mete a pica e maltrata sua xereca Te leva lá pro barraco, te pega de perna aberta Te pega de perna aberta Tu conhece o GR que é cria de favela Tu conhece o Menopil que é cria de favela Os cara que mete a pica e maltrata sua xereca Te leva lá pro barraco, te pega de perna aberta DJ Menopil, porra Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Se inscreve no canal